Olá, Novelovers! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muitíssimo bem-vindo também, apaixonado, assim como eu e como todos os nossos queridos inscritos do canal por teledramaturgia. Então aqui é o seu lugar, já aproveita e se inscreve no canal, aciona o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Sempre que eu publicar um vídeo novo, você será notificado. E hoje nós vamos de especial de novela com Roda de Fogo. Sim, Roda de Fogo está aí, super disponibilizada no Globoplay, muita gente maratonando, adorando. Então vocês já sabem qual é a história de Roda de Fogo, né? Eu não vou fazer hoje um resumo da sinopse da novela, porque está aí para quem quiser assistir. Mas como hoje, exatamente hoje, completa-se 35 anos da estreia de Roda de Fogo na Rede Globo, eu vou fazer um especial com curiosidades dessa trama. Eu acho que muita gente já procurou saber mais sobre a novela, mas também tem muita gente que não sabe das curiosidades de bastidores. Então eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Roda de Fogo estreou no dia 25 de agosto de 1986, terminando no dia 21 de março de 1987, com um total de 179 capítulos. Foi uma trama criada pelo Lauro César Muniz, com direção geral de Denis Carvalho. Hoje, então, ela está completando exatamente 35 anos de sua estreia. E por isso, como ela está aí bombando no Globoplay, e essa é uma data tão redonda, e ainda tem a Cereja do Bolo, que é o nosso queridíssimo Tarcísio Meira, que nos deixou há uma semana atrás, né? Uma semana não, um pouquinho mais, há uns 15 dias atrás. Eu acho que isso também serve como uma homenagem a esse ator tão querido, que tanto contribuiu para os nossos sonhos, né, teledramatúrgicos, ser lembrado mais uma vez, porque nunca é demais relembrar e homenagear Tarcísio Meira. Então, vamos às curiosidades de bastidores de Roda de Fogo? Primeiramente, eu acho que é super importante deixar claro isso aqui, que Roda de Fogo foi criada pelo Lauro César Muniz, mas foi escrita juntamente, ali, lado a lado, com muitas ideias de Marcílio Moraes. Então, foi uma novela escrita pelos dois autores, talvez até um pouco mais pelo Marcílio Moraes. Tinha sido apenas uma ideia que surgiu na Casa de Roteiro, né, criada pela Rede Globo, lá em 1985, a Casa de Roteiro Janete Clare, que, na verdade, se chamava Casa de Criação Janete Clare, foi um projeto criado pelo Dias Gomes, com o objetivo, exatamente, de selecionar e elaborar novas produções para a TV Globo. E quem fazia parte dessa Casa de Criação, além do Dias Gomes, eram Ferreira Goulart, Euclides Marinho, Luiz Glazer, Joaquim Assis, Marília Garcia e Antônio Mercado. Então, todos esses atores compunham, né, a Casa de Criação Janete Clare, e foi nesta Casa de Criação que se criou, né, a história de Roda de Fogo, a sinopse de Roda de Fogo, que era apenas um exercício de criação. Não era uma trama que deveria realmente ser produzida para ir ao ar, mas eles precisavam de uma trama ali a toque de caixa para colocar no ar, por algum motivo que eu desconheço agora. Não fui tão a fundo assim na minha pesquisa. E a história foi muito boa. Então, com um retoque aqui, outro ali, ela acabou sendo produzida e fez determinado sucesso, mas a gente vai falar mais disso logo mais. Porém, eu queria só finalizar aqui as informações sobre a Casa de Criação, dizendo que ela durou muito pouco tempo, apenas dois anos, né? Ela foi cancelada no ano de 1987, justamente por problemas relacionados a processos autorais. Após uma polêmica envolvendo a novela O Outro, escrita por Agnaldo Silva, né, que teve processo judiciário e tudo mais, a Casa de Criação, ela foi cancelada. E aí a gente vê que, desde os anos 80, o Agnaldo Silva já tinha problemas com plágio, né? A gente conhece muito bem a história recente da última trama do autor para Rede Globo, que foi o Sétimo Guardião, mas essa história de plágio, de processo jurídico, por causa de ideias roubadas, digamos assim, já vem de longa data. Segundo o Marcílio Moraes, em seu blog pessoal, sobre a autoria da novela, ele disse o seguinte, né? Suas próprias palavras, abre aspas. Eu criei a primeira sinopse. Como era um iniciante na TV, só tinha feito um trabalho, o Roque Santeiro, foi chamado Lauro César Muniz para assumir a novela. Sob o comando dele, fizemos algumas modificações na história, mas os primeiros capítulos que o Lauro escreveu foram questionados pela direção da Globo, que então me pediu para tentar outro caminho. Eu retomei a minha sinopse original e escrevi um novo primeiro capítulo que agradou. Foi a partir deste capítulo que desenvolvemos a novela. Os créditos, que de início seriam novela de Lauro César Muniz, colaboração de Marcílio Moraes, passaram para novela de Lauro César Muniz, escrita por Marcílio Moraes e Lauro César Muniz. Escrevi no sufoco o primeiro capítulo, porque a estreia já estava marcada e eu não podia errar. Foi uma verdadeira prova de fogo para mim. Tinha que mostrar que sabia fazer. Fecha aspas. Prova de Fogo, aliás, foi o primeiro título pensado para a novela. Eu acho que deveria ter ficado esse título mesmo, porque até hoje nunca foi usado o título Prova de Fogo em nenhuma trama. Ele já foi provisório de várias outras novelas, né? Mas nunca foi batizado e registrado, de fato, como o título de uma telenovela. Aí eles optaram por um título que já havia sido de uma outra trama da Tupi em 1978, escrita pelo Sérgio Jockmann, que foi Roda de Fogo. Isso dá uma confundida na cabeça de alguns telespectadores, mas, enfim, eles preferiram assim. Acho uma falta de criatividade tremenda, até um pouco de falta de respeito, né? Com a obra original, com esse título original. Mas, enfim, coisas da TV Globo e acho que da TV em geral. Ainda que alinhavada com temáticas modernas, Roda de Fogo, ela não conseguiu disfarçar muito o maniqueísmo e o tom folhetinesco da história. Mas se revelou uma grata surpresa em seu encaminhamento, se tornando uma das melhores novelas já escritas para a televisão brasileira. Seu maior mérito foi retratar no subtexto O País em Tempos de Nova República, recém instaurada, mas já maculada pela corrupção endêmica, com resquícios da ditadura militar, durante o auge do culto ao mundo corporativo, na chamada Era dos Iúpes. A novela girava em torno do capitalismo selvagem, dominante no país, marcada pela ganância da elite dos empresários, pelos crimes do colarinho branco e pelos conchavos negociatas, com políticos corruptos. Inclusive com personagens decadentes do regime militar. Entre os quais, um general reformado, vivido pelo Percy Aires, que era o Hélio Dávila. Um torturador feito pelo Cláudio Cury, o Jacinto Donato. E um ex-policial do Esquadrão da Morte, Anselmo Santos, feito pelo ator Ivan Cândido. Roda de Fogo foi premiada com troféu imprensa de melhor novela daquele ano de 1986. Tarcísio Meira também foi premiado com o troféu de melhor ator. E o Felipe Camargo, com o troféu de pessoa do ano. Apesar do grande sucesso e repercussão final, Roda de Fogo custou afisgar os telespectadores. Em seu início, o publicutor seu o nariz quando se deparou com o galã dos galãs, o nosso querido Tarcísão, Tarcísio Meira, no papel de um vilão extremamente frio e cruel. A novela só conquistou a audiência almejada quando o Renato Vilar humanizou-se ao descobrir a sua doença terminal, que era um angioma no cérebro. Eram famosas as cenas em que o personagem tinha fortes dores de cabeça, né? Crises de dores de cabeça fortíssimas e levava a mão à sua cabeça em uma sonoplastia, com uma sonoplastia, né? Acompanhando essas cenas, bastante contundente. Aos poucos, o Renato Vilar, então, foi ganhando a simpatia do público, que o perdoou pelas suas maldades iniciais e acabaram torcendo por ele. O público não queria que o personagem morresse. Desejo manifestado através de pesquisas de opinião e de cartas enviadas à emissora, recebidas pela produção. Mas no final da novela, o Renato Vilar acaba morrendo, sim, nos braços de sua amada Lúcia Brandão, né? A juíza, linha dura, vivida pela Bruna Lombardi. A trama da luta pelo poder e a onda de assassinatos que invadem a trama, né? Fez brilhar o personagem Mário Donato, né? Em um dos melhores momentos de Cécile Thierry na televisão. Contudo, entidades de direito dos homossexuais não gostaram de ver na telinha um gay que era vilão e cuja sexualidade era citada de forma depreciativa pelos demais personagens. Era uma época em que gays na teledramaturgia eram geralmente tratados de forma estereotipada, alvo de ironias e deboche ou como um tipo problemático que precisasse de ajuda ou que devesse ser corrigido ou punido. Então, pensando bem, nada mais justo, né? Do que esse incômodo da comunidade, dos direitos LGBTs, como personagem. Vendo, no olhar de hoje, é um personagem riquíssimo que não causaria nenhum tipo de problema, né? Sendo retratado como um gay cruel, vilão, assassino. Mas, na época, como os gays já eram tão alvo, né? De massacre e de ideias preconceituosas, não era muito legal, né? Quando, finalmente, eles colocam um personagem abertamente, homossexual, em uma trama, ele vem carregado com todo esse teor, né? De um personagem ruim, que merece punição. Claro que todo bandido, criminoso, merece punição, independente da sua sexualidade. Mas colocar esse tipo de sexualidade em um personagem tão cruel, tão negativo, na época, pode ter causado realmente um impacto não muito legal, né? Na comunidade. Então, eu acho bem compreensível essa revolta toda. Hoje em dia, a gente já melhorou um pouquinho o pensamento, né? Sobre isso. Mas a coisa ainda é meio problemática. Mas um personagem como esse, vilão do início ao fim, eu acho que seria bem interessante. Não foi o que aconteceu com o Félix, por exemplo, né? Do Matheus Solano, que começou muito mal, mas acabou se redimindo, virou queridinho do público. Enfim, eu acho bem interessante ver essas duas visões de momentos tão diferentes da televisão. Os advogados e juízes também não gostaram da forma como foram retratados na novela. Alegando que alguns personagens, como a reticente Lúcia e o obcecado Labanca, vivido pelo Paulo Goulart, feriam a dignidade da profissão. Até onde eu vi, gente, eu não enxerguei nada de ofensivo nesses personagens, mas também não vi muitos capítulos ainda. Tenho que avançar bastante Roda de Fogo, tô vendo em doses super homeopáticas, mas vai ter um momento que eu vou maratonar, prometo. Renata Sorrá esbanjou o talento e marcou sua presença na trama para viver a elegante e altiva vilã Carolina Dávila. A atriz escureceu os cabelos e usou mega hair. O penteado com franja variava para solto, hora trançado ou preso com laço ou presilha. Destaque também para Eva Vilma em um trabalho super sensível, como a ex-militante política Maura Garcês. Mulher com distúrbios psicológicos por causa das torturas sofridas nos tempos de repressão da ditadura militar. Na verdade, a Eva Vilma, ela brilhou sempre, né? Em tudo que fez. Mas aqui tem um quê a mais, né? Porque tem uma crítica muito grande à época da ditadura, uma personagem super bem feita, super bem vivida, né? pela Eva Vilma, que, coincidentemente, também tinha participado como uma das protagonistas da primeira Roda de Fogo da Tupi, que, mais uma vez, repito, nada tem a ver com essa Roda de Fogo aqui, mas acho que é uma curiosidade interessante saber que a Vivinha fez Roda de Fogo da Tupi em 78 e depois voltou para a Roda de Fogo de 86 na Globo. Aliás, o que que essa mulher não fez, né? Na era de ouro da teledramaturgia da Globo. Ela trabalhou muito, nos presentia muito com trabalhos incríveis, interpretações inesquecíveis. A Bruna Lombardi estava em evidência na época por causa das suas interpretações nas minisséries Grande Sertão Veredas de 1985 e Memórias Junjigolô de 86, mesmo ano da novela. A atriz havia abandonado os cabelos longos e louros para fazer essas minisséries, aparecendo em memória Junjigolô com os cabelos curtinhos e bem negros. Na pele da juíza Lúcia Brandão, então em Roda de Fogo, ela permaneceu com os fios escuros, só que agora com um corte mais chanel aqui pelos ombros. Os taillês, roupas de seda, brincos de argolas grandes e pulseiras de metal marcaram o look sofisticado da personagem em trabalho da figurinista Helena Gastal, que ganharam as ruas do Brasil na época. O figurino, de um modo geral, ajudava a transmitir a personalidade dos personagens. O advogado Mário Liberato, por exemplo, fazia a linha Dandy, com ternos alinhados e bem cortados, geralmente em tons pastel, de muito bom gosto. Já o rebelde Pedro, feito pelo Felipe Camargo, estava sempre com um taco de golfe nas mãos, usava sempre um macacão branco, que remetia ao personagem Malcolm McDowell do filme Laranja Mecânica, fazendo um contraponto com os engravatados e sisudos. Os jovens do meio empresarial, os yuppies, Felipe e Júnior, vividos por Paulo Castelli e Cássio Gabus Mendes, vestiam ternos, camisas e gravatas mais coloridas, frequentemente com paletós e calças de cores diferentes. O Felipe mais almofadinha usava suéteres, às vezes nos ombros, e o Júnior era visto sempre com traje social, mesmo em casa. Após constantes atrasos para as gravações e uma falta, a atriz Lúcia Veríssimo, que vivia Laís, irmã da juíza Lúcia, foi demitida pelo diretor artístico Paulo Biratã. Em entrevista ao Jornal do Brasil, em 17 de março de 1988, o Biratã declarou, abre aspas, Na época, havia um movimento sindical por um máximo de seis horas de trabalho. É um direito legal, mas o ator tem o dever de chegar na hora e saber o texto. A Lúcia atrasava todo dia, eu reclamava e ela atrasava de novo. Aí, eu a suspendi. E sabe o que ela fez? Faltou para passar o fim de semana em Los Angeles. Aí, eu demiti. Qual é? Fecha aspas. A atriz deixou a novela após metade da trama. O último capítulo em que apareceu foi o 123, exibido no dia 14 de janeiro de 1987. A saída de sua personagem Laís foi explicada com uma viagem para o exterior, a trabalho, sem volta, e tudo ficou por isso mesmo. Vocês que estão assistindo Roda de Fogo aí no Globoplay já chegaram nesse capítulo? A Laís ainda está na novela, já saiu babado, né, gente? No lado cômico da trama, o destaque, sem dúvida, foi o Osmar Prado como o seu memorável tabaco. Um chofer malandro e mulherengo mas boa praça que mantinha um relacionamento fixo com três mulheres além de assediar outras. Quase uma reedição de seu personagem no telerromance Seu Que Quer de 1982 exibido pela TV Cultura. Uma das cenas mais marcantes de tabaco na novela foi o seu casamento. Não chegou a ser realizado e foi exibido no capítulo 103 em 22 de dezembro de 1986. Com cada noiva ele marcou a data do casamento pro mesmo dia só que em horários diferentes. Uma pela manhã outra tarde e a outra à noite. De manhã ele casaria com a patativa vivida pela Cláudia Alencar tarde o casamento seria com a Bel feita pela Inês Galvão e à noite a noiva seria a Marlene vivida pela Carla Daniel. Porém o tabaco foi surpreendido dentro da igreja logo pela manhã quando junto com patativa entraram também Bel e Marlene. Elas sabiam das intenções do noivo e se juntaram para lhe pregar uma peça. No capítulo 163 de 2 de março de 1987 quase ali na reta final da trama uma segunda-feira de carnaval o ator Mário Lago em uma cena com Tarcísio Meira e Rodolfo Botino cantou o mais famoso samba de sua autoria Ai que saudade da Amélia um posto em 1942 em parceria com Ataúfo Alves na cena o personagem do ator Antônio Vilar pai de Renato comentava saudoso sobre os carnavais do passado quando começou a entoar a música ator compositor e poeta Mário Lago escreveu várias canções com ícones da música brasileira de sua época o artista faleceu em 30 de maio de 2002 aos 90 anos de enfisema pulmonar Roda de Fogo foi a primeira novela da atriz Cristina Sano e dos atores Cláudio Cury e Felipe Camargo revelado na minissérie Anos Dourados naquele mesmo ano de 1986 foi a primeira novela na Globo da atriz Cláudia Alencar e o único trabalho na televisão do veterano ator Carlos Vergueiro o primeiro capítulo teve gravações em Brasília com os atores Tarcísio Meira Renata Sorrá Percy Aires e Hugo Carvana a intenção foi ambientar o telespectador em uma das discussões centrais da trama a luta pelo poder e sua manutenção nada mais propício do que Brasília de acordo com o diretor Denis Carvalho a produção viajou até Ilha Grande na costa de Andra dos Reis para gravar cenas finais da novela em que Renato Vilar recebe a amada Lúcia e logo depois morre em seus braços na trama Renato refugiou-se em alguma ilha paradisíaca do Caribe ou do Pacífico mas foi tudo gravado aqui mesmo gente no Brasil aquele truque básico né de novela que a gente já conhece uma das principais locações de Roda de Fogo era a mansão da família Vilar uma imponente residência com um vasto jardim situada na estrada da Gávea Pequena número 1077 no Alto da Boa Vista no Rio de Janeiro essa mansão ficou famosa por ter servido de locação e cenário para várias outras produções de novelas ao longo dos anos além de Roda de Fogo a mansão também marcou presença na novela Brilhante de 1981 era a casa da família Newman também em Sassaricando de 87 era a mansão dos Abdala onde morava também a família de Isabela Garcia em O Sexo dos Anjos de 1989 Os Torremolinos de Perigosas Peruas novela de 92 também moravam nessa mesma mansão que serviu também como clínica do doutor Carlos Alberto Moretti vivido por José Maier em História de Amor de 1995 voltando depois a ser casa novamente residencial de Zazá na trama de mesmo nome de 1997 também do Lauro César Muniz e a casa de Antônio Samarino em Andando nas Nuvens em 1999 essa trama que foi do Euclides Marinho a abertura exibia letras da palavra fogo incandescentes por onde passavam um tigre na letra F uma ave de rapina na letra O um cavalo no G e finalmente um homem nu no O final um detalhe peculiar na transição pelas letras agregava simbolismo à proposta da vinheta enquanto os animais até então petrificados iam ganhando vida conforme passava pelas letras ali do logo o contrário acontecia com o ser humano que se transformava em uma estátua de pedra ao passar pela roda de fogo o que servia para lembrar que a frieza ou a dureza podem dominar o homem em sua tentativa de superar obstáculos e atingir objetivos uma grande sacada uma grande ideia dos tempos que Hans Donner arrasava nas aberturas composta por Marina Lima e Antônio Cícero a música de abertura para começar que servia como uma luva para o perfil do personagem Renato Vilar foi extraída do álbum Todas Ao Vivo que a Marina lançou em 1986 pouco antes da estreia da novela por a canção ter sido originalmente gravada ao vivo a Marina foi especialmente para o estúdio para gravar a versão da abertura mas o fonograma em estúdio nunca foi lançada comercialmente né curiosamente nunca foi lançada nem no LP nacional da novela e sua execução foi limitada à abertura as rádios só tocavam a versão ao vivo do álbum de Marina e do LP da novela a banda capital inicial com o sucesso de música urbana que fez parte da trilha da novela participou dos capítulos 149 e 150 da trama em 13 e 14 de fevereiro de 1987 eles tocaram na festa de lançamento da bebida Kip Kuler que foi divulgada na novela as novelas aliás faziam uma publicidade pesada dessa bebida na época né eu lembro de ver bastante cenas com Kip Kuler em Vale Tudo por exemplo é uma bebida que existe até hoje mas aquela febre dos anos 80 e 90 não existe mais há muito tempo apesar de recheada de hits das FM's da época a trilha sonora internacional de Roda de Fogo foi uma das mais desperdiçadas na história das novelas todas as faixas foram ouvidas nas cenas dos próximos capítulos porém apenas três tocaram dentro da novela gente três você sabe o que é isso? Três músicas num compacto de uma seleção de 14 é muito pouco mas as músicas executadas na novela foram You Can Get Out Of My Heart de Mike Francis tema do Renato e da Lúcia Why Worried do Irish Stripes que embalava o romance do Pedro e da Ana Maria que é lindíssima depois fez parte de uma outra trilha sonora que foi em A Viagem Internacional que eu amo essa música e Ancora com T de Pepino de Capri que era tema da Maura em 1987 após o final da novela chegou às bancas a versão romanceada de Roda de Fogo lançada na coleção campeões de audiência da editora Globo foram lançadas 12 adaptações de novelas de sucesso em livretos em 1988 o humorístico TV Pirata apropriou-se do título e da abertura de Roda de Fogo como inspiração para a sua Fogo no Rabo uma sátira escrachada ao gênero telenovela exibida dentro do programa no entanto a trama de Fogo no Rabo nada tinha a ver com Roda de Fogo a não ser o personagem Reginaldo vivido por Luiz Fernando Guimarães levemente inspirado em Renato Vilar só que mais puxado para o escárnio essa sátira fez tanto sucesso que até foi disponibilizada no Globoplay então se você quiser ver só a sátira de Roda de Fogo ela já está lá aliás muito antes da própria Roda de Fogo ser disponibilizada Roda de Fogo foi reapresentada na seção Vale a Pena Ver de Novo entre os dias 21 de maio a 6 de julho de 1990 carregando consigo o título de reprise mais picotada da faixa com apenas 34 capítulos contra os 179 exibidos em sua versão original por ter sido tão bruscamente editada essa reprise é uma das mais controversas do Vale a Pena Ver de Novo gerando uma série de teorias a mais aceita é que sua escolha tenha sido exclusivamente para cobrir o período da Copa do Mundo da Itália já que seu período de exibição era entre dois jogos vespertinos a novela estreou no dia 21 de maio duas semanas antes do início dos jogos e terminou no dia 6 de julho exatamente com o fim da Copa reforçando essa teoria está o fato da trama de estuar um pouco da faixa vale a pena ver de novo e mantinha um padrão que sempre optava por comédias ou novelas mais românticas tramas mais leves no geral Roda de Fogo é considerada uma novela muito masculina adequada para fisgar justamente o público que terminava de assistir um jogo da Copa e aguardava o próximo como já falei nesse vídeo diversas vezes Roda de Fogo está agora disponibilizada no Globoplay desde o dia 26 de abril desse ano 2021 então aproveita corre lá assiste maratona e não se esqueça tá não confunda a Roda de Fogo escrita por Lauro César Muniz e Marcele Moraes em 1986 com a novela homônima produzida pela TV Tupi em 1978 uma não tem nada a ver com a outra mesmo que a Eva Vilma tenha feito as duas tramas e assim eu fecho o vídeo de hoje que foi um especial sobre Roda de Fogo que está completando exatos 35 anos de sua estreia na Rede Globo lá em 1986 espero muitíssimo que vocês tenham gostado já teve gente inscrito me pedindo um especial sobre essa novela e pra quem me pediu muito está aí pra quem não pediu também se você não pediu se você não fazia questão eu espero que tenha sido bom pra você tanto quanto foi bom pra mim a gente se vê no próximo vídeo mas não se esquece comenta compartilha deixa seu like e se inscreve no canal se está chegando agora ou se sempre espia a gente mas ainda não é inscrito e me segue nas redes sociais beijo tchau 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 tchau